E aí, clãs! Sejam bem-vindos ao Intervalo Pro Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra mais uma análise barra react, dessa vez um pouco diferente. Exato. A gente vai fazer quase um dossiê, velho. Então, como é um conteúdo novo, entre aspas, um formato novo, fala aí o que você acha que a gente faz de outros caras. Hoje a gente vai fazer do VMZ. A gente pegou uns 5 vídeos aí dele. Que a gente comentou que gostaria de ver ao vivo. Bastante gente comentou e deu opiniões aí de vídeos que a gente poderia usar. E a gente resolveu pegar todos eles, ou bastante. Aí a gente vai fazer uma montagem de melhores momentos, talvez. Enfim, vocês vão ver aí. É um vídeo um pouco mais editado e tal, editado em questão de corte, né? Uma coisa que eu não entendo, não sei por que não acontece, mas, mano, você não acha um show dos caras bem gravado. Bem gravado que eu digo, tipo, uma câmera cópia e tal. Ou o evento gravou, qualquer coisa do gênero. Então a gente tem vídeos gravados tudo celular. Já vale falar que a qualidade, por ser de celular, já não é tão boa, né? Então não é a que a gente desejaria, né? Mas a questão é, a gente pegou um vídeo dele ao vivo, eu acho que ele tá até com o Taus, não sei. Ele tá no palco. Outro que ele tá com uma menina aí, com o Light. E a gente pegou dois dele cantando normalmente, também com o Light, se não me engano. Sim, sim. Então é basicamente isso. É o que a gente vai ter. Segue a gente no Instagram. Se você é novo no canal, chegou agora, assiste mais os dois vídeos, se curtir, se inscreve. E vamos lá pro vídeo agora. Exato. Vamos ver qual é. Esse primeiro vídeo aqui, ele já tem quatro minutos. Talvez a gente não... Coloque ele inteiro. Vem ver com o café. Já tá aí... Exato. Naquelas, é um ensaio. Tem que tomar um café junto. Olha que interessante, mano. Ele tá tocando de palheta. Não. Olha como tá bom dele, mano. É, como se estivesse. Tá se palhetando com o dedo. É, ele tá segurando o dedo. Olha, ele é estilônico. Tudo bem, se você quiser dançar, me convém, mas você não quis falar, na verdante de outros mares e lugares, você foi, encontrou em ter milhares. Interessante, já começar aqui falando. Ele é o cara que você vê nas gravações, né? Ele não tem aquele negócio que você fala, caralho, que diferença. É, nossa, que deção na voz. Ele tem essa voz soprada, com bastante ar. Exato. Então, você vê que é o mesmo cara. É a mesma voz. E o mesmo cara que eu tô dizendo, né? Que tem alguém cantando por ele. Mas, às vezes, os caras mexem tanto na mix, na massa. Mexem tanto na voz do cara, que quando o cara canta ao vivo, é outra coisa. E, no acaso dele, não acontece isso. Isso é muito legal de ver. E ela doce e fria, fria, nesse dia que a pia caminhando só. É uma cobadia menininha cuja velanina é envolvida ao sol. Halloween, espero que ainda possamos fazer algo com a cor. Tenho medo de que eu tenha feito algo errado, pra que você vá embora. Me abraça e diz que tá tudo bem. Vamos caminhar. Ele tem uma voz dele garganta, né? Sim. Então, tipo, a voz dele caminha, basicamente, toda aqui por baixo, né? É, ele tem muita jogada aqui, né? E com bastante ar, como a gente como ar mesmo. E quando ele tá cantando mais... A música inteira, basicamente, mais... Quando ele tá cantando essas partes mais moles, né? A única coisa que você pega, que talvez seja estranha, é que ele tá lendo no celular, né? Mas, tipo, essa posição não te favorece muito, né? Então, é isso. Tem uma hora que quase sai um drive também, que ó... Eu pensei que ele ia até por um drive. Talvez tenha sido sem querer. E esses drives que saem sem querer, mano... Tem que estudar. Isso aí, porque às vezes não é legal. É ritmicamente interessante o cantor dele. Ele tá de palheta, né? Eu tô tentando pegar um frame aqui, mas parece... Se ele não tá de palheta... Ele não tá, mano. Mas, tipo, geralmente, quando você ataca o violão... Isso é pra você que toca, tá ligado? E como eles são basicamente uma dupla, eles não são uma dupla, né? Tipo, é anunciada, mas eles estão sempre tocando junto. Quando você ataca o violão, você usa esse formato de mão, geralmente, te dá menos precisão do que você tá fazendo. Então, quando você quer tocar um grave e ter esse ataque de grave agudo... É que na gravação você não consegue ouvir. Por causa do... Mas esse tipo de ataque não é muito usual, tá ligado? Não vou falar que o que é certo e o que é errado, porque... Cada um te sentiu. Se você quiser tocar com o violão de ponta cabeça, você toca, o problema é seu. Mas, geralmente, você não usa. Nota que a forma que ele usa aqui é de música popular, tá ligado? Então, não é um formato de música de quem estuda música erudita, música clássica, também não é um formato de quem estuda música cigana, porque, geralmente, o cara que estuda música cigana... Eu vou até te atrapalhar. O cara que estuda música cigana, ele não segura o violão reto nesta posição, tá ligado? Momento de videoaula. É, perdão, né? Ele tem o violão sempre pra cima, porque quando você tá tocando música erudita, o violão tá pra cima porque você tem todo o alcance. E quando o cara tá... Você pode ver o Paco de Lucie, esses caras, eles estão sempre com o violão nesta posição aqui. Porque eles têm o ataque inteiro. Quando você tá aqui, você limita. Então, o ataque da mão, você vê que, tipo, o dele ele tá tocando de uma forma, tipo... Né? Sendo que, se você tem esse formato aqui, você tem um ataque mais... Mais de grave e agudo, entendeu? Sim. Então, tipo, isso vem muito de música cigana, muito de música erudita, assim, o cacete, nesses formatos diferentes. Esse é um formato muito popular. Esse tipo de mão... É tudo usual, tá funcionando. Dá pra ver que funciona. Mas te limite em algumas posições se você for um violonista, né? Tem análise até de violão, né? Tá vendo? Esse nome. Tem que odia, dizia, que a escuridão nos vicia, só você pode me enxergar. Isso. Isso é difícil, mano. Isso é difícil. E isso é um negócio que... Você vê esses vídeos ASMR, sei lá. Cara, sussurrar é um negócio que destrói mais a voz do que você gritar, cara. Com certeza. Isso, qualquer professor que você for o médico de voz, ele vai falar isso pra você. Sussurrar, você zoa a voz de um jeito inacreditável, cara. É. Você pode ficar o dia inteiro gritando, mas se você sussurrar 40 minutos, você vai zoar muito sua voz, cara. Muito mais do que ficar o dia inteiro gritando. É muito difícil usar isso no canto. Sim. Porque você fazer a emissão do sussurro, assim, dessa forma, é realmente complexo. É complexo. Parabéns. Mas é um negócio que, tipo, esses ASMR da vida e tal, cara... É, isso que ele tá falando não é pro caso dele aqui, que usou na música. É, no momento. Tá falando do ASMR que foi afetado falar isso. Mano, isso não faz isso, cara. Não faz isso que você vai destruir sua voz, é. Ou você que fica cochichando aí. É, cochichar também, mano. Olha como vem a áspera, né, isso aí. Eu achei interessante a Franckley Tock. Se você pegar, tipo, o guitarrista principalmente, tem um jeito certo, enfim, se você segurar a palheta, tem uns caras que seguram todo torto. Então, tipo, você tem o guitarrista da Avenger que segura o bagulho torto pra caralho. Você tem exemplos de ótimos guitarristas? Cara, Steve vai, segura estranho pra cacete. Malmsteen extremamente torto. O cara do Avenger, mano, eu não sei nem como ele segura aquela palheta. Tem que o maluco que segura na ponta dos dedos, assim, mano. Putz, o cara do... Racer X, mano. Putz, como é o nome dele, mano? Enfim, você tem exemplos muito virtuosos. Cara, o cara é um dos malucos mais ágeis. E o cara segura muito torto. E isso não atrapalha o cara. Mas pra você que tá começando, ó, essa troca de influência, você quer ser um... Principalmente música erudita, cara. Eu me fundi muito com essas coisas, velho. Sim. Então, basicamente... Ó, já teve aí um... Como é que é? Momento de aula com o Ricardo. Agora vamos ver ele aqui com o Taos. Exato. Como é? SunaFest. No SunaFest. E a gente só vai ver um pouco de mecânica de palco. Palco é interessante. E lembrando que palco você estuda também, tá ligado? Você pega principalmente bandas, artistas. O que você gostar, geralmente no palco eles têm uma atuação. Eles têm um mapa de palco. Eles sabem o que tá acontecendo. E vamos ver se ele usa disso. Um, dois, três e play. Tá no WhatsApp ali, ó. Tá no WhatsApp. É, por enquanto é padrão, né? Padrão. Caminhando no palco... Só entendi porque ficava de lado o tempo inteiro, mas isso aí... Você notou que eles estão sempre de lado pro turco? Uhum. Vamos pegar de cima, gente. Ele já tá perto, falando pro público. Aí, legal, bacana. Ele pegou o celular de alguém, eu acho. Interessante. Ou é o Drake, não sei. Ele devolveu o celular. Ou é a parente dele, ou ele foi do público. Abraço humano. Então, nessa performance, você consegue ver que, tipo... Deve ser um show do Taos, porque o Taos que anuncia ele e tal. Sim, agradeceu ali. Agradeceu. E faltou o quê? Até pelo Taos, vamos falar até do Taos. Eu acho que falta um pouco de... Nesse show, nesse evento, eu tô vendo um vídeo, tá? Então, falta um pouco de eloquência, galera. É. Um pouco de... Porra, você é um rapper. Sim. Sei lá, mano. Ou trapper. Chame do... A gente tem até uma parte aqui que ele olha pra trás e que dá pra ver na cara dele que ele não tá, tipo, entregue exatamente ao... Tá vendo? A questão do celular atrapalha um pouco porque... Cara, letra é muito difícil, realmente. Eu já esqueci letra mil vezes ao vivo. O celular, ele atrapalha porque você perde o movimento de uma mão. Às vezes é até um gancho, né? Porque você não sabe muito bem o que fazer com essa mão, então você fica num gancho aqui. Mas ele atrapalha porque você perde o movimento. Então... Você perde essa relação com o palco, com o público. Falta eloquência. Falta ou aquele negócio, esse saio de palco, estudo de palco, qualquer coisa assim. Ou simplesmente... Lembrando, a gente tá falando desse show, nunca vi o show ao vivo. Se ele fizer em São Paulo, ou a gente tocar junto, ou ele chamar pra gente assistir qualquer coisa. Exatamente. A gente assiste, vai ser do caralho. Mas, tipo, por hora, normal. E normal é normal, cara. É normal. Então, tipo... Nunca pode ser normal quando você é um cara assim. É que ele não é o cabeça do bagulho, né? Sim. No momento. Mas normal não é interessante, mano. Vamos pro próximo. Vamos dizer em Santa Luzia. Olha só. Maracanau. Nem sei... Onde é isso? Sei lá, mano. Mas é um show meio de rua, parece. Parece... Vocês estão vendo agora? Parece um show... Não é de rua. Eu acho que num palco deve ser aberto. Eles sentados, né? Acústicos... Ah, é verdade. Eu não tava vendo a profundidade ali. Vamos ver. Não sei quem é a moça ali. Se vocês souberem, deixa aí pra gente. Então... Aqui você já pega algum... Isso aqui provavelmente é erro de mesa, tá ligado? A mesa que eu digo é o cara que fica mexendo na mesa. Aquele carinha ali, ó. Olha o violão aí, cara. Ele engole o cara. Ah, Ricardo, é som de celular, o caralho, cara. Por que que ele engole? Muito médio. A hora que ele entra no médio, os dois médio, o conflito come. Principalmente se você tá cantando no microfone. Se você tá sem o microfone, se você tá no acústico, aí você tem... É um som real, né? Um fenômeno acústico e ele separa isso. E quando você tá aqui, você não tem esse fenômeno acústico. Então você anula isso. Às vezes até acontece de jogarem o... Também já aconteceu com a gente. Louca. De jogarem todos os instrumentos na mesma caixa e aí... E o cara não separa direito. Fica muito, mano. É o cacete. Mais evidente esse tipo de coisa. Você vê que esse violão tá muito na cara, velho. Tá muito na cara. E não deveria. Eu sou violonista. Isso é um negócio que eu odeio, tá ligado? O Renato sabe pra caralho. Eu odeio isso, mas tem que ser, tá ligado? Porque ele é o aparente. Então o cara da mesa, não sei, mano. Às vezes... Pô, a mesa, os caras, você liga lá e os laiga, né? Isso é. Pô, a pena que deve continuar tentando. Devo cortar a cabeça e enxuga esse burro. Não me falta se você não tem amigos do seu lado. Isso representa que você nunca foi num destaque. Seria aquela sombra tão estranha. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. com a mão dura pra cacete, né? O light. Isso dá um ataque no violão desgraçado, tá ligado? O VMZ, é interessante falar, que quando você vai ao vivo que você tá nervoso, a coisa que mais acontece é você ficar prejudicado com o ar. Por quê? Você tá nervoso, seu abdômen endurece e seu diafragma perde potência e você acaba tendo menos fôlego pra cantar. E ele não tá... ele pode estar nervoso, não sei se tá ou não. Mas não demonstra, né? Mas ele não tá demonstrando isso porque ele tá fazendo essa parte do rap bem feita, não tá perdendo fôlego. Aham. Então é legal falar isso. Bom, agora a gente vai ver aqui ópera de meia. Exato. Eu não sei. Provavelmente é uma live. Me parece uma live de... Instagram. É, vamos ver como ele tá. Ó, o ataque dele é bom pra caralho. Os meus olhos enxergam no escuro, origem na minha ópera de meia. Sou o frio que incendeu aquele que não teve um bom final. O vento que passa pela janela, aponta o inverno que vai chegar. História mais bela, o rumo da vida sei que ainda vai mudar. Posso não ser belo, ao menos como espero. Mas conquista o que eu quero, com o mal que eu carrego. Uma casca a marionetes envolvida em sua casa. Memória, chama, sei que seu irmão não vai voltar. Ela se une a minha dança, a ópera surge e me canta. O momento que me levanta, o trato que acaba a esperança. Enxergo além do possível olhar. Alternativos em minha esperada. Aquilo que pode se corretizar. Somente o delírio de quem almejar. Oh, na, na, na. Você não sabe quem são... Aqui você dá pra... Aqui dá pra ver que ele tem a respiração boa. Dá pra ver que o falsete dele é bom. Então, o falsete dele não é aquele falsete com bastante força, bastante brilho, né? Tipo... É o falsete mais jogado... É uma coisa mais... Suave, né? Mais suave, mais pra dentro. Tem aqueles falsetes que você gosta de... Principalmente de heavy metal, esses bagulhos assim. Tipo, se ela ajuda as twists, aquele é um falsete, né? Sim. E aquele é um falsete com muita força, muita pressão e tal. O dele... Sei lá, Wicked Game também tem um falsete que é o falsete mais brilhoso. O dele, ele tem pouca pressão. Ele põe essa pouca pressão, né? Eu acho que o falsete dele acompanha aquilo que a voz dele tem, que é bastante ar. Pouca pressão, assim, sabe? Sim. E isso é bacana. Isso é bacana. Ele sabe trabalhar bem isso. Você vê... Os melismas dele também são bons, são bem marcados. O dedilhado do Light tá muito bem feito. Tá muito bem... Aparente. A marcação é boa. É a melhor execução dele... Até agora? As execuções dele estão boas. Todas estão boas. O que eu acho meio... É que, como eu disse, a proposta dele é o formato dele tocar. Essa mão muito dura. Sim. Parece até aquela guitarrista, que geralmente a guitarrista tem essa mão dura. Principalmente os caras que vem de punk rock, hardcore e tal. Porque você pega geralmente os caras que tocam uma parada muito rápida, com muita técnica ágil. Os caras mal usam o braço, tá ligado? Eles usam muito o pulso. E você vê no caso dele, ele toca tipo muito durão, velho. Como eu disse antes, erudito, algumas partes da música flamenca. Os caras mal mexem o braço, tá ligado? Eles tem uns rasgueios com o braço, mas a ideia é do pulso. E tem um motivo para isso, porque justamente você cansa menos. Exato. Você tem mais agilidade, você cansa menos. Mas o ataque dele é bom, é muito brilhoso esse ataque dele. Ele tem uma dicção no instrumento muito boa. O VMZ é a mesma coisa, ele tem uma dicção boa, ele tem um trato que ele faz muito legal. Eu acho que o saldo é muito positivo. Vamos parar aqui que o vídeo tá gigante. Me impressiona saber que ele é o cara que canta mesmo. Sim, ele canta mesmo. Então ele é um cara que canta mesmo, ele não é um cara que depende de... Ele é um cara que dá pra você ir no show. Ele é um cara que você pode ir no show facilmente. Até me estranha um pouco ele ter pouco show, tá ligado? Sim, mano. Porque com os números que ele tem, o cacete, e do jeito que ele canta, ele devia fazer no mínimo uns sete por mês, velho. E aí pra quem quiser ver, comentar, já deve ter gente digitando aí. Não, mas ele faz um monte de show, é porque vocês não viram. Mas se não tem na internet, é porque, sei lá, o público não suportou de filmar e postar. É. Ou ele mesmo não suportou. Mas não deve fazer, tipo, muito show. É, porque senão tinha, mano. Eu vejo no underground aqui, sei lá, às vezes um rapper X do underground daqui que não tem metade dos números dele. O cara tem, sei lá, 15 mil visualizações num vídeo. Nas músicas dele, o cara põe música, sei lá, uma por mês e se põe. E o cara faz, tipo, sei lá, 15 shows por mês. Se você pesquisar... Lógico, que é show underground. Sim. Mas faz. Porque o público tem que ir ao vivo. É legal. E com os números que ele tem, ele devia fazer mais. Ele devia aparecer mais. Às vezes o artista também não curte fazer, não sei. Às vezes é isso. Bom, então é isso aí. Esse é um formato novo, como o Ricardo disse no começo. Exato. Então, deixa aí nos comentários sua opinião, sugestões, etc. E se você curtir, deixa um like, não esquece. E se inscreve no canal, por favor. Exato. Siga a gente no Instagram. E pode sugerir aí outros artistas que vocês queiram que a gente faça. É difícil achar. Então, quando você sugerir, já deixa um link do cara ao vivo ou de algum lugar que a gente possa achar essas músicas pra gente não demorar um mês pra conseguir fazer esse tipo de vídeo. E não serve vídeo do Instagram lá, History deles, porque não dá pra gente gravar aqui. Então, é isso. Um beijo, um abraço e... Falou! 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 Falou!